E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no MotorTal. Galera, o seguinte, dois brinquedos novos aqui, né, e os bichinhos são fortes, tá? Nós temos esses dois carros aqui, que são carros elétricos, é isso mesmo, eles são carros elétricos, tá? Mostrar pra vocês as informações, ó, é um EV de 300 HP de uma única velocidade, tá? E esse aqui, que já tem uma modificaçãozinha mais bonita, é o mesmo carro, tá? Só que já vem com uma modificação mais bonita, ele é um EV de 670 HP de uma velocidade. Cara, a nossa Lamborghini, que é o nosso carro que tem a maior velocidade aqui, que deu, se eu não me engano, 267 gm por hora, tem 400 HP. Isso aqui tem 670, galera, 670 HP. O troço é um canhão, é uma bala, né? E nós vamos fazer uns testes nele. Vamos comprar, porque eu quero ele pra minha garagem, porque o carro é lindo demais, né? Vocês podem ver ali, ó, ele marca com energia, tá? Então, a marcação dele... deixa eu ver uma coisa, se ele muda alguma coisa ali. Não, não muda nada. Beleza. A marcação dele é por energia. Então, é botar a primeira aqui e só acelerar e frear. E ele não faz barulho nenhum. Agora, será que tem potência? Na arrancada? Vamos ver? Nossa senhora! Olha a quantidade de pneu que ele queimou só na aceleradinha. Olha aí! Ó, dá pra fazer um driftzão de carro elétrico. Ai, 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 já não bate, porque o carro é novo. Mas, galera, o bicho acelera demais. Olha isso! Olha aí, queimando o pneu. Vai, o barulhinho dele é bonito de escutar, apesar de ser elétrico. Gostei. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, não deixam pra depois, tá? Já vou se inscrevendo agora, preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês aí, dos inscritos. Então, se inscrevam, deixa aquele likezão pra dar engajamento, beleza? Preciso muito dos likes aí também. E, mano, o importante aí também pro canal, deixa um comentário aí, ajuda bastante no engajamento, né? Preciso bastante disso. Então, desse apoio, dessa força. E lembrando vocês que os vídeos aqui saem de segunda à sexta-feira. Ou seja, vídeo novo toda a semana, tá? Vou entrar aqui, que eu quero passar na lojinha de conveniência ali. Naquelas duas, na verdade. Porque, vídeo passado, eu tentei achar o local onde eu compro o raio do neon ali na oficina. E não achei. Ai, ai, ai. Carrebaixo, hein? E não achei. E não achei. E eu quero o meu neon nos carros. Porque eu acho esse negócio de neon, em alguns carros, muito bacana. Vamos ver o que tu tem aqui. Aqui tu não tem nada, velho. Não tem nada que eu queira. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Tem outra lojinha por aqui, em algum lugar. Aqui. É, deixei o carro meio longe, mas não dá nada. Vamos dar uma olhada aqui na lojinha. Ah, porcaria, tia. Será que é só alguns carros que dão a opção de instalar neon, hein? Bom, não sei. Quando eu for tunar esse aqui, talvez ele dê a opção de neon pra esse carro aqui. Enquanto isso, eu não vou tunar, porque, né? Vamos fazer um... Nossa, mas ele anda. Vamos fazer um teste nele. Né? De top speed com ele, assim, normal. Olha aí. Olha aí. Caramba, queima muito o pneu. Opa, isso aqui parece ser um lugarzinho que tem alguma coisa escondida, hein? Não? Não. Não tem, não. Olha isso. Olha só. Ah, imagina fazer um driftzão com esse tipo de carro aqui. Nossa, ele sai muito. Hum, será que na loja de carro tem coisa lá dentro? Sabe que eu não sei, galera? Bom, olhamos na próxima, né? Enquanto isso, vamos dar aquela aceleradinha básica aqui. Olha aí. Nossa senhora. O carro sai de traseira por qualquer coisa. Tanta força que tem. Olha aí. Queima pneu demais. A 80 por hora queimando pneu. Rapaz. O bichinho é malvado. E anda. Nossa senhora, como anda. Ai, ai, ai. Já consegui fazer merda. Parabéns. Pô, como é que é minhas rodas da frente? Ah, tá. Ah, eu consegui fazer merda. Antes de testar o top speed do carro, eu consegui fazer merda. Ah, beleza. Eu vou consertar o carro. Eita, caramba. Já tava 130. Vou consertar o carro numa oficina que tem aqui perto. E aí nós vamos lá pra aquela super reta que tem agora. Que é a reta do... Da ponte. Tá ligado? Mostrei no vídeo passado pra vocês essa reta. E ela é um trocinho... Gigante, mano. Gigantesco. Galera, antes de fazer o teste, né, do top speed desse carro aqui. Vamos abastecer ele. É um carro elétrico, mas precisa ser abastecido, né. Precisa ser carregado a energia. E agora todos os postos de gasolina tem... Esse negocinho de energia aqui, ó. Tá? Que é onde a gente pega e abastece o carro. Vamos ver como é que funciona? Ah, é demoradinho, ó. Pra abastecer. Mas beleza, tranquilo. Ah, lá vem a polícia. Só não bate no meu carro. Ah, não vai bater. Beleza. Vamos esperar ele terminar de carregar a bateria, né. Ou abastecer a bateria. Sei lá. Mas pode ser isso. E aí, vamos ver como é que funciona esse bichão no top speed. Beleza, galera. O carro tá carregado. Vamos então pra vir ali, né. E vamos acelerar ele pra ver como é que ele vai lidar. Vamos lá. Já vou sentar o pé aqui que a polícia tá atrás da gente. Eita, queimando o pneu. Nossa senhora. E como queimou o pneu. Vamos lá. Acelerando tudo. Nossa, quase que a Lamborghini bate na gente. Vamos ver qual é que vai ser o top speed dele original. 80 mil rotações. Nossa, o motor tá girando, hein. Ó. Demos 240. Será que vai ser mais rápido que a nossa Lamborghini original, galera. Lembrando, Lamborghini deu 267, hein. Vamos lá, vamos lá, carrinho. 251. Sai fora, polícia. Não estraga o meu carro. É, tá perdendo a rotação. Tá, tá perdendo a rotação. 256. Estamos chegando numa curva meio aberta, mas é uma curva. É. 257. Foi o que esse carro bateu de velocidade final. Original 257. Original 257. O troço é um monstro, manos. Sério. Carro muito forte. Adorei esse carro aqui. Tudo bem que ele não faz barulho de motor, mas... Convenhamos. O... O barulho dos motores desse jogo aqui não é muito bom, né. Mas o barulho do motorzinho... Ai, atropelei o cara. Mas o barulho do motorzinho... É bom. Ah, o motorzinho elétrico aqui faz um barulhinho gostoso de escutar. Pelo menos pra mim, né. Deixem nos comentários se vocês também gostam. Nesse caras aqui, tá. Dirigir um carro de verdade, eu prefiro o barulho do motor a combustão. Que eu acho mais bonito, né. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Ai. Polícia miserável. Foi-se a minha carroceria. Ai, tinha que dar um jeito de remover essa polícia do jogo. Olha aí como queima pneu. Seguro que eu quero ver. Bom, pelo menos estragou só a carroceria aí. Nossa, gasta, hein. Ô, carrinho elétrico gasta. Caramba, já foi meio... Meia bateria. Nossa senhora. Mas de boa. Vamos voltar pra nossa casa. A gente precisa de uma vaga na garagem pra ele, né. A gente não tem essa vaga ainda. Mas com certeza esse aqui eu vou guardar dentro da garagem. Que, nossa senhora, ele é muito top. Ai. Tinha que fazer isso, né. Polícia escrota. Olha aí. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora. Olha lá, fumaceira lá atrás. Tá louco, cara. É, é muito pneu queimado que esse cara aqui faz. Pera aí que eu desaproximei demais. Aí também não dá. Assim já tá bonito. Olha aí. Nossa. É um super elétrico esse aqui, hein. Mano, sei que não tem espaço na garagem aqui, né. Mas chegamos aqui na garagem. Vou deixar ele aqui dentro por enquanto. Só jogado aqui mesmo. Depois eu arranjo um lugar pra ele. Mas, cara, com certeza esse aqui vai ter um espaço especial aqui dentro. Porque, nossa senhora. É o nosso carro mais louco, mais rápido que a gente tem é esse cara aqui. E, com certeza, eu vou nomear ele de Tesla, né. Esse vai ser o nome que eu vou dar pra esse cara aqui quando tiver uma vaga na garagem. Tô pensando até em botar aí no lugar desse kart. Esse kart tá atrapalhando aqui, na real. Aí, enfim, né. Beleza. Manos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem aquele likezão aí, né. Se inscrevam no canal. Beleza. Ajuda muito as inscrições aí. Deixem um comentário o que vocês acharam. E acionem os sinergiais e notificações. Valeu e até o próximo episódio.